Natal Saraiva apresenta Amigo Secreto Saraiva A Saraiva reuniu 10 amigos para uma troca de livros pra lá de especial Oi pessoal Eu tô participando do Amigo Secreto da Saraiva Então eu vou dar 3 dicas Além de autor de romances policiais, ele é colunista, roteirista Ele criou um perfil que já tem milhões de seguidores Já sabem quem é? Quero ver se vocês descobrem quem é que eu tirei no Amigo Secreto da Saraiva Falou! Veja no site saraiva.com.br quem tirou quem e confira uma seleção especial para acertar no presente Bom fim de ano, beijos a todos, tchau tchau!